Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Black Friday. Exatamente isso. Como ganhar dinheiro na Black Friday? Como fazer para ganhar mais milhas, mais pontos, mais cashback? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, está chegando a hora de você ganhar din-din, ganhar cashback, ganhar pontos comprando na Black Friday. Mas temos que ficar atentos às promoções e também não cair na compra por impulso, porque assim você vai se endividar ao invés de ganhar. Portanto, vai umas dicas para vocês não caírem na armadilha da Black Friday. Nós estamos acompanhando todos os passos de todas as lojas, de todos os serviços financeiros que vêm acontecendo neste mês de novembro junto à Black Friday. E muitas instituições vão vender muito pelo site. É onde você também pode ganhar dinheiro se você estiver precisando realmente de produtos que estão buscando junto às redes sociais. Procure pelos sites parceiros, pelos sites onde tem garantia da instituição financeira. Como por exemplo, Magazine Luiza, Casa Bahia, Ponto Frio, Lojas do Carrefour, Lojas Americanas, Submarino. Sites que são de confiança, que já existem há alguns anos e nós temos confiança com esses sites. Principalmente, quando você for inserir o seu cartão de crédito, procure pelos produtos que tenham cashback. Vou dar um exemplo para vocês no site da Americanas.com. Você está vendo que eu estou pegando um exemplo desse televisor Samsung Smart TV 50 Cristal UHD. E aí vocês estão vendo que logo abaixo o preço dele aparece. Lógico que não está na semana do Black Friday. Estou dando alguns exemplos para vocês quando forem pesquisar, fazer desta forma junto a Black Friday. 2,399, 5% de desconto, né? 2,279,99. E se você pagar com o AMI, AMI é um aplicativo parceiro das lojas americanas, onde você cadastra o seu cartão e na hora de pagar aqui esse televisor, ao invés de você clicar no site da Americanas e digitar o número do cartão ali, você clica em pagar com o AMI, conforme vocês estão vendo, comprar com o AMI, tá? E ele vai direcionar você para o aplicativo do AMI. E você pagando, né? E parcelando com o AMI, com o seu cartão de crédito, você terá todas as garantias e benefícios da Americanas. Como por exemplo, se você comprar com o cartão de crédito, Mastercard Gold, Mastercard Black, Infinity e tal, você teria a garantia estendida pelo cartão garantido. Se o seu cartão te dá pontos ao comprar cartão, você vai ganhar pontos também usando o seu cartão. E pagando com o cartão de crédito, além de ganhar pontos, você vai ganhar cashback na sua conta AMI, tá? Então esse é um dos exemplos, na hora de você comprar na Black Friday, você aproveitar a promoção com desconto e ganhar cashback na sua conta e ganhar milhas também pagando com o seu cartão de crédito. É o momento que você ganha três vezes. Preço baixo, milhas e cashback. E aí você tá vendo que ele fala que você vai ganhar 1% de volta, né? Pagando com o AMI. Logicamente que aqui tá um valor baixo de cashback. Tem casos aí que você ganha 200 reais, 300 reais de cashback nas promoções. Então é bom ficar atento pra quando for comprar o seu produto, tá certo? E quando você clica, então ele aparece pra você aqui no caso o AMI, tá certo? O Extra, por exemplo, né? A Black Friday 2020 tá chegando 27 de novembro. Falta pouco para o dia mais desejado do ano. Ou seja, você merece uma Black Friday de verdade. Cadastre-se, né? Então alguns sites já estão, na verdade, disponibilizando e fazendo a contagem, né? Para o Black Friday, que vai acontecer no dia 27 de novembro, tá? Outros sites já estão chamando vocês para fazer compras antecipadas. O Magazine Luiza já começou antecipando já a sua Black Friday. Se você entrar no site do Magazine Luiza, igual vocês estão vendo na tela do vídeo aqui, vocês estão vendo aí, Black Friday tem no Magalu, né? O mês inteiro de novembro, ofertas com preços de Black Friday, né? Então eles estão aí já chamando seus clientes para fazer compra, baixar o aplicativo e fazer compras lá. Cliente ouro no Magalu, o Black Friday das Blacks começa primeiro pra você. Seja cliente ouro e aproveite ainda mais vantagens e descontos exclusivos, tá? Então o Magazine Luiza convida aí os clientes ouro para Black Friday, né? E dando cashback também. Gente, no aplicativo do Banco Inter também tem a opção do Shopping do Banco Inter. Geralmente ali tem bons benefícios. Já comprei ali um aparelho com super desconto e com cashback bons também. Então quem é cliente do Banco Inter pode navegar lá no Shopping do Banco Inter também. São sites que eu uso, que eu confio, tá? Então Magazine Luiza, Banco Inter, americanas, são os que eu mais uso hoje para fazer compra. Só que tem muitos mais, como Extra, Submarino, Pão de Açúcar e outros sites importantes aí que na Black Friday vai ferver, tá? Então fique atento a isso. Uma das dicas importantes para vocês é saber quanto que custa este produto e quanto que eu vou receber de volta em cashback. E quantas milhas, por exemplo, estão dando se eu comprar naquele site. Por exemplo, no site do Magazine Luiza desses dias, se você comprasse até meia-noite do dia X, estava dando, se você comprasse um produto no Magazine Luiza, você ganharia seis pontos milhas a cada um real gasto. Ou seja, a cada um real eu ganhava seis milhas. Fantástico! Você imagina comprar um celular de dois, três mil reais e multiplicar isso por seis. É o que você vai ganhar de pontos milhas, né? Então, ficar atento a essas promoções. Relâmpago, se é bom, se for boa e você está precisando do produto, é o momento de comprar. O que não é legal é você comprar por impulso. Alguém falar para você olha, aquele celular ali está custando três mil reais. Você custava cinco. Será que é isso mesmo? Você pesquisou? Será que é verdade o que ele está falando? É bom ficar atento a essas campanhas. Depor. Exemplo, uma televisão cinco mil por três mil. Será que é verdade? Esse super desconto é verdadeiro? Será que a loja não está induzindo você para tentar te ilubriar? Imagina, um produto de cinco mil por três mil. Acontece? Acontece. Produtos fora de linha, últimas peças, né? Então, é bom ficar atento para vocês não caírem em armadilhas da Black Friday. E já começou. Vocês viram que já mostrei algumas lojas que já estão a todo vapor arrepiando em produtos Black Friday. Fiquem atentos. Guarde o seu dinheiro. Use o seu dinheiro. Saiba comprar direitinho e ganhar vantagens na hora de comprar. Tá certo? Pessoal, está a dica para vocês aí do nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. Fique esperto. Fique atento. Só compre em sites seguros. Em sites que vocês conhecem. Se não, vocês podem cair na armadilha também, junto a Black Friday, aí, fraude, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nosso quadro, segurança da informação, junto às campanhas Black Friday 2020, aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.